Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje aqui no canal eu te ensino a fazer uma torta de frango de liquidificador que ela fica super cremosa e a massa dessa torta é um pouco diferente da tradicional. Vocês irão amar essa receita. Então bora deixar de conversa e partir logo te ensinar a fazer ela. Convinado? Bora lá! A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o recheio de frango e é muito simples e é um recheio que fica bem saboroso. Vocês sabem, né? Que o recheio de frango que eu faço aqui, meu Deus, é o melhor do mundo mesmo. Então eu começo aqui, ó, ligando o fogo em médio para alto. Venho aqui com o óleo. Duas colheres, certo? De sopa. Se você quiser colocar o azeite, pode colocar azeite. E nós vamos refogar aqui uma cebola. Cebola eu gosto de cortar ela bem pequenininha. Mas aí se você não gostar nem desses pedacinhos, vocês podem ralar que aí ela não fica com a texturazinha da cebola. Ela fica aquele sumo, sabe? Que eu gosto de utilizar quando eu vou fazer o molho branco. Aí aqui sem segredo nenhum nós vamos mexer até ela começar a murchar. Ela vai ficando transparente, certo? No início de ficar douradinha. O cheirinho da cebola, ele é perfeito. Ó, começou a ficar bem douradinha. Nós vamos adicionar o alho. São três dentes de alho. Eu gosto de picar o alho, mas como eu falei para vocês, quem não gosta da textura desses temperinhos, pode ralar que dá certo o mesmo jeito. O que importa aqui é o sabor. O alho a gente refoga por menos tempo do que a cebola, porque ele não tem tanta água que nem a cebola. Então ele fica mais douradinho rápido, entendeu? Então aqui eu vou mexendo rápido, para ele não queimar. E é isso, gente. Enquanto eu falei aqui com vocês, o alho já refogou, porque o fogo não está baixo, ele está no médio-alto. Depois disso, a gente vem com o frango. E para esse recheio eu vou estar utilizando 500 gramas. Esse frango eu já cozinhei ele, desfiei, naquele processinho da panela de pressão. Agora eu baixo aqui um pouquinho o fogo, está vendo como a chama estava mais alta? E dou uma leve refogada aqui nesse frango. Só mesmo para ele descer e misturar com a cebola e o alho que a gente acabou de refogar. Dei essa misturadazinha bem legal. Eu não vou temperar com sal, certo? Porque eu já cozinhei ele com sal. Vou estar utilizando só a pimenta moída na hora. Assim, ó. E os temperinhos secos também, que eu sempre gosto de estar utilizando. Coloquei aqui a pimenta. Vou adicionar as azeitonas. Eu sempre gosto de colocar 10 unidades. Aí eu pico bem picadinho também, mas é a gosto. Venho agora com o tomate, que é um tomate grande picado sem a semente. Venho também com o pimentão, que é meia unidade. Vocês estão vendo que é tudo bem pequenininho, certo? Para não colocar uma tora de pimentão sem cortar direito, gente. E nesse recheio de frango, eu vou estar utilizando uma latinha de milho. Milho verde sem a conselha. Agora, para deixar ele mais úmido, eu adiciono 200 gramas de molho de tomate, que pode ser o sachêzinho comprado no supermercado, ou então vocês podem fazer em casa. Agora eu vou mexer aqui para unir todos esses ingredientes que a gente acrescentou. Mas ainda falta a páprica, que eu sempre gosto de colocar. E o curry também. Mexe bem o frango. Olha que colorido lindo que ele ficou. O cheiro está sensacional. Vou aumentar aqui levemente o fogo. E vou adicionar os temperinhos secos, que eu gosto. Aqui tem meia colher de chá de páprica defumada. Pode ser qualquer páprica ou colorau. Meia colher de chá de curry em pó. Curry. É um nome muito chique. E meia colherzinha de chá de coentro. A sementezinha do coentro triturada. Eu gosto bastante, mas pode ser cominho também. Vou tampar aqui. Esses potinhos foi eu que fiz, gente. Isso daqui é a linhazinha de sisal. Aí a gente coloca com cola quente. E o potinho eu não fiz, né? O potinho eu comprei. Quem tiver achado bonitinho, é bem facinho de fazer. Agora eu vou mexendo bem aqui, naquele esquema, né? Pra misturar esses temperinhos secos que eu adicionei. Esse frango aqui, eu não vou colocar o requeijão já no recheio. Aqui no preparo do frango, né? No recheio vai ser porque nós vamos colocar na torta. Eu vou deixar pra colocar o requeijão na hora de montar a torta, porque eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer essa torta aqui. Ó, já mexi bem. Tô morrendo de vontade de pegar aqui uma colherada desse frango. Fica com medo. Agora eu venho com o cheiro verde, que vocês sabem que eu amo. Então eu coloco bastante mesmo. Quem não gosta, você reduz. E quem não gosta de cheiro verde de jeito nenhum, pode usar a salsinha. Cheiro verde aqui no Ceará, gente, é a cebolinha verde junto com o coentro. Certo? É isso, ó. Recheiozinho tá pronto. Vou mexer aqui só por mais uns dois minutinhos pra secar mais ainda. Porque recheio de torta de frango não é interessante que ele tenha caldo e que o úmido dele seja aquele úmido mais denso, sabe? Mais cremoso, que ele só encorpe o frango, mas não fica escorrendo nada. Que é justamente isso, não ter o caldo. Então aqui eu vou mexendo pra ele reduzir mais um pouquinho. Mas o recheio já está pronto. Depois que vocês fizerem o recheio de frango e deixarem ele esfriar, porque para montar a torta, nós vamos precisar que esse recheio esteja frio, certo, gente? Então preparou o recheio, deixa ele esfriar em uns 10 minutinhos, aí que você prepara a massa. E essa massa de torta é uma massa diferente, é uma massa que vai ficar... Você vai amar essa receita aqui de massa de torta. Então, ó, no liquidificador nós vamos colocar o ingrediente X, que é uma xícara de purê de batata. Esse purê de batata é apenas a batata. Não é purê de batata com requeijão, com manteiga, com leite. Enfim, é só a batata mesmo cozida e amassada. Você pega meia xícara de chá. O tamanho aqui, a medida da minha xícara é de 240 ml. E eu meço tudo utilizando essa xícara. Depois eu venho aqui com os ovos, que são 3 unidades. Certo, gente? Acrescento também o óleo, que é 3 quartos de xícara. Estou utilizando o óleo de girassol, vocês sempre perguntam. Venho agora com o parmesão, que é 25 gramas. Sabe aquele pacotinho de 50? Você pega a metade do pacotinho e coloca dentro aqui para fazer a massa. E a outra metade você guarda, porque a gente vai polvilhar em cima depois, na hora da gente estiver montando. E venho com o leite, que é 2 xícaras de chá. Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não vamos colocar nem a farinha de trigo e nem o amido de milho, que deixa a massa mais fofinha, aqui para bater. Porque, gente, eu já fiz várias vezes tortas, tanto colocando os secos aqui dentro para bater junto, como também misturando depois. E, na minha opinião, quando você misturou os secos e o fermento em pó na mão depois, a massa fica melhor. Então, faz o teste aí na sua casa. Faz conforme eu te ensinar aqui. Não bate os secos aqui junto com os líquidos. E tu vai ver que o seu torto vai ficar uma delícia. Agora eu tampo aqui. Não vou estar colocando o sal, porque o parmesão já é salgado. Mas, se você quiser dar uma corrigida, caso o seu recheio não tenha ficado com o sal bem equilibrado, pode colocar aqui uma pitada, não tem problema nenhum. Depois de batido, eu coloco a misturinha do liquidificador dentro de um recipiente grande. Deixa eu dar uma raspadinha aqui com o fuê. E vamos peneirar o seco. Gente, eu sempre gosto de peneirar, certo? Não custa nada, ó. Meia xícara de chá de amido de milho, que vai deixar essa torta bem mais leve, fofinha. E duas xícaras de chá de farinha de trigo tradicional sem o fermento. Peneiro bem. Ó. Foi. Agora eu venho com o fuê e misturo bem. Homogenizo a massa. Ó. Olha que lindo, gente. Ó. Parece a massinha de bolo, estão vendo? Eu finalizo com o fermento, que é uma colher de sopa. Coloquei todo. Mexo só até misturar mesmo, assim, sabe? Homogenizar, ó. E já tá pronto. Não precisa estar trabalhando o fermento. Massa pronta. Agora vamos montar a torta. Agora eu venho colocando dentro da forma já untada e enfarinhada, né? Colocada, polvilhada farinha de trigo, metade da massa. Essa forma aqui é de 20 por 20, certo? A medida dela. E a gente vai espalhando com espátula, com colher, pra formar aqui uma camadinha. Simples assim, gente. Colocar mais um tequinho de massa. Pra ficar mais certinho ainda. Depois que vocês colocarem metade aqui, é só vir com o recheio. Aí o recheio eu vou estar posicionando, gente, aos poucos, ó. De colher por colher. Pra ficar mais ajeitadinho. Vou usar o recheio inteiro. Finalizei bem. O que é que eu vou fazer? Lembra do requeijão? A gente vai posicionar aqui por cima, ó. São 400 gramas de requeijão. Dois copinhos. Por cima para finalizar o restante da massa. Vou colocando assim mais espalhado, porque depois facilita na hora de nivelar a camada. O forno ele já deve estar pré-aquecendo, viu? Na hora que você pensar em fazer a torta, já coloca o forneio pra pré-aquecer uns 15 minutinhos a 180 graus. Venho novamente jogando a massa. Vou finalizar com o parmesão ralado, que eu tinha falado pra vocês, que a gente guarda a metade do outro pacotinho. Do outro não, do mesmo pacotinho pra finalizar. As 25 gramas restante, ó. Bastante parmesão, porque vai ficar com uma carinha linda essa torta. Por isso que eu também não coloquei sal na massa. Porque o parmesão, gente, ele é salgado. Agora vamos levar para o forno. Assim que ela ficar douradinha, aí a gente retira, espera esfriar um pouco e serve. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado dessa receita de torta de frango de liquidificador. Como vocês viram, utilizando a batata e o amido de milho, deixa a massa ela mais puxada pro lado do cremoso, sabe? É um fofo cremoso. Simplesmente perfeita. Esse recheio não tem explicação. E agora eu vou provar junto com vocês. Gente... Essa massa fica dos deuses. É a melhor massa de torta da vida mesmo. Eu amo, amo, amo mesmo. Mais uma. E se você tiver gostado mesmo dessa receita, não esqueça de deixar o seu gostei, que é super importante. Comenta aqui embaixo também, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, nos sigam por todas as redes sociais e caprichem na torta aí na sua casa. Eu tenho certeza, gente, que essa daqui será a sua massa de torta preferida. Amoradão de vocês, espero todos também no próximo vídeo. Super beijo e até lá. Tchau! Tchau!